E para falarmos mais sobre este assunto, eu converso agora com o advogado criminalista e mestre em Direito, Wellington Arruda. Boa noite, Wellington. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os telespectadores da RF News. Wellington, quais os fatores sociais e econômicos o senhor acredita que contribuem para o alto índice de homicídios entre os jovens? Tatiana, claro que essa é uma situação extremamente complexa, mas hoje nós sabemos que há inúmeros estudos que demonstram que a desigualdade social e a desigualdade econômica, ela indubitavelmente é um dos principais fatores que faz com que a violência entre os jovens cresça cada vez mais. em regra, nas comunidades, há falta de oportunidade de trabalho, há falta de educação de qualidade, há falta de serviços básicos que não chegam na ponta, nas regiões marginais dos municípios e dos estados. e essa desigualdade social faz com que, regra geral, os jovens não tenham os acessos que são importantes ter para uma vida produtiva, para uma vida agradável e acabam se tornando alvos fáceis da vulnerabilidade que a violência gera. Então, em regra geral, em principal aspecto, a desigualdade social, sem dúvida alguma, é o principal fator desta violência que a gente tem visto. E por que a maioria das vítimas desses homicídios são jovens, homens e negros? Isso vem dentro de um contexto histórico social do Brasil. O Brasil tem uma historicidade muito forte de desigualdade na comunidade negra. Nós saímos há muito pouco tempo de um período escravocrata, o Brasil foi um dos últimos, o último país a abolir a escravidão no planeta. E esses jovens vulneráveis, eles ainda refletem aquilo que a sociedade vem trazendo. Nós não temos, para esta juventude, que é mais marginalizada e, em regra geral, que a estrutura do Estado a afasta, jogando cada vez mais para as regiões longínquas das grandes cidades, nós não temos estrutura para que essas pessoas encontrem oportunidades. Então, aquela questão da desigualdade social que falamos há pouco, são pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, são pessoas que não têm acesso a um trabalho estável, um emprego fixo, elas não têm lazer, elas não têm a prática de esporte. O que sobra para elas, em regra, é a vulnerabilidade. Nós precisamos encontrar alternativas, mecanismos, para que o Estado incorpore essas pessoas marginalizadas dentro do seio da sociedade. Elas fazem parte da nossa sociedade e a gente precisa abraçá-las dessa forma e tirá-las desse âmbito de vulnerabilidade da violência social. O Wellington, na sua opinião, o que pode ser feito para reduzir esses números de homicídios por arma de fogo entre os jovens? Hoje, a gente precisa, de maneira bastante crucial, Tatiana, observar, em especial, o controle da posse e do porte da arma de fogo. O Brasil cresceu muito nos últimos anos na distribuição e venda de armas de fogo. As armas no país, em regra geral, elas são armas legais, muitas delas não, mas na esmagadora maioria são armas legais, que acabam caindo na mão de criminosos, de bandidos. E aí nós precisamos criar mecanismos de inteligência das Forças Armadas e das Polícias Estaduais, para que a gente efetivamente consiga controlar a física e rastrear munições e armas. Sem uma política de inteligência em que a gente possa identificar onde estão cada uma das armas do nosso país, a gente talvez vá só enxugar gelo. Mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar, nós temos grandes pensadores na política nacional, em muitos setores, em todos os estados, nós vamos encontrar alternativas, ainda que pareça longínqua. Mas o Brasil precisa olhar para isso. É o controle da fiscalização e rastreamento das armas para posse e para porte. A gente precisa olhar isso como lupas, como um binóculo muito forte, para conseguir diminuir essa arma, tirar essa arma das ruas. O Elton, só para a gente finalizar rapidinho, e políticas sociais também, né? Políticas sociais é fundamental. O Brasil não sobrevive sem políticas sociais. Uma sociedade não sobrevive sem políticas sociais. A juventude não sobrevive sem políticas sociais. É imperativo que o Estado, a União e os estados e os municípios observem essas pessoas, esses jovens na ponta e deem oportunidades para eles. oportunidades de lazer, que hoje eles não têm, oportunidades de esporte, que hoje eles não têm, e, acima de tudo, oportunidades de uma escola, uma educação de boa qualidade, que decaiu, tem muito para ser feito, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar o caminho das pedras. É isso que a gente precisa, afim, ir ao cabo. Wellington, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no RF News. Obrigado, Tatiana. Um bom trabalho a vocês. Obrigada. Obrigada.